Música Eu tive a oportunidade de ir no Museu do Van Gogh e estava tendo uma exposição fantástica celebrando os 150 anos de nascimento do Van Gogh denominada Gog Influence quais foram os pintores que haviam influenciado o Van Gogh em determinado momento eu parei numa obra de um belíssimo pintor chamado Claude Monet uma obra denominada Bordigueira mas o Van Gogh comentava para o Tel que o que ele mais gostou naquele quadro era o salpicardo vermelho aquele amarelo forte o vermelho na tela e eu lembro como se fosse hoje que eu fiquei meia hora olhando o quadro e eu não via vermelho algum e naquele momento de reflexão foi isso claro, o vermelho o vermelho era do sol mas o Van Gogh vê o sol nós não vemos o sol porque o sol está fora da tela e aí nesse momento me veio uma analogia muito clara de fazer uma comparação da comunicação dentro da tela e da comunicação fora da tela é como se a tela fosse o fato e fora da tela fosse o contexto se nós tivermos a capacidade da percepção do artista todo nós conseguiremos comunicar de uma forma mais abrangente percebendo esse contexto e fazendo com que a força daquela tela ou daquele texto seja muito mais impactante do que simplesmente reproduzir algo dentro de um certo período é uma forma lúdica de contar as histórias em que você tem um conceito e tem uma aprendizão mas aprender pelo exemplo aprender pela história que deu certo pela história que deveria ter dado certo pela história que não deu certo e como é que você tira um aprendizado a partir daí e trazendo a experiência acadêmica de sala de aula para o dia a dia do trabalho e trazendo o dia a dia do trabalho para o lado acadêmico eu percebi que metodologicamente quando você conta através de exemplos que deram certo e que não deram certo o nível de aprendizado da prática e do conceito se torna muito maior e este é um livro que traz uma generosidade ao relatar conceitos e experiências em comunicação empresarial e compartilhar o aprendizado, compartilhar o ensino eu acho que é uma missão independente da carreira que você escolhe e se inscreva no canal